Quando o sol desça daqui ninguém fica parado Desceu da favela pro asfalto Quando o DJ solta o beat, o baile pega fogo E sai dominando o mundo todo Oh, o funk chegou Respeita, cara Oh, favela chegou Sai do chão, ela mudou Vai jogando, jogando pra trás Vai jogando, jogando pra trás Vai jogando, vai jogando pra trás Vai jogando, vai jogando pra trás Vai jogando, vai jogando pra trás Vai jogando pra trás Vai jogando, vai Empina, empina, piscina Jovem-se como menina Empina, 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 joga esse bumbum Empina, péssima, empina, empina, joga esse bumbum Quando toca a sarda que ninguém fica parado Desceu da favela pro asfalto Quando o DJ solta o bicho, o baile pega fogo E sai dominando o mundo todo Ô, o pódio chegou Respeita, cara Ô, a bela chegou Vai jogando, 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 vai jogando Jogando pra trás, jogando pra trás, jogando pra trás Jogando Empina, empina, empina Joga esse bumbu pra cima Empina, jogando Empina, empina Joga esse bumbu pra cima Jogando Ah, Jionica! Jogando 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 Empina, empina Joga esse bumbu pra cima Jogando Jogando Obrigado.